Na noite da última sexta-feira, a Prefeitura de Parnaíba, através da Secretaria de Educação, realizou no auditório da Escola Liceu Parnaibano as primeiras palestras do curso de capacitação dos professores, que tem como objetivo melhorar a capacidade dos professores na transmissão do conteúdo das aulas aos alunos. Esses professores fazem parte do programa social EJA. Nós sabemos que a evasão é um índice muito alto e nós estamos trabalhando para minimizar esse número de evasão na EJA. Então, com essa formação, o nosso objetivo é exatamente melhorar a nossa educação. E o projeto vem em parceria com a Editora Moderna, que trouxe em seus livros didáticos um conteúdo que torna a compreensão dos alunos do EJA muito mais fácil e visando também conseguir manter a atenção dos alunos na sala de aula e nas explicações dos professores. Essa parceria da Editora Moderna com a Seduc, ela vem trazer para o professor uma nova forma de transmitir o ensino na modalidade de educação de jovens e adultos, que é uma modalidade que precisa ser trabalhada de uma forma diferenciada. E com o material que a gente está vendo, com o livro hoje, que foi adotado pela Secretaria Municipal de Educação, nós sentimos que ele veio para favorecer, para melhorar a vida do professor, porque ele vem trazendo um direcionamento melhor, uma forma melhor, uma metodologia diferenciada. Para os professores, esse curso de capacitação vem para aprimorar o conhecimento do profissional da educação e, com isso, melhorar também o desempenho do professor quanto do aluno. Consideramos da maior importância um evento como esse, que proporciona aos educadores da EJA, aos professores da EJA, esse momento de interação, de encontrar com os colegas, de trocar experiências e, afinal de contas, realimentar a sua prática, o seu exercício de professor no dia a dia. Então, assim, é muito importante, a gente fez uma mobilização muito grande para que todos estivessem aqui participando desse momento de partilha de conhecimentos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.